Muito bom dia, é com muito gosto que estamos aqui hoje convosco e estamos por uma razão muito especial, quer eu, quer o Carlos Anicas, aqui Microsoft e HP de braço dado, para anunciarmos uma parceria muito importante para nós, uma área estratégica da Cloud. E por isso, de forma muito breve, eu vou falar um bocadinho, poucos minutos, sobre porquê é que é tão importante a Cloud para a Microsoft. A HP irá fazer o mesmo na pessoa do Diretor-Geral e depois temos de facto duas pessoas que irão um pouco revelar em mais detalhe em que é que consiste esta parceria que hoje vamos aqui anunciar, uma vez que ela se enquadra por baixo de uma parceria a nível global, mas que tem algumas características particulares na forma como a desenvolvemos aqui em Portugal. E por isso, sem mais esperar, o que é que eu gostaria de vos dizer? Este é um momento de transformação, é um momento de transformação importante no setor das tecnologias de informação. É verdade que as tecnologias de informação são um setor que está sempre, digamos assim, em permanente evolução, mas há momentos no tempo onde existem descontinuidades mais importantes. Isso tem sido aquilo que aconteceu e de facto já verificámos algumas destas descontinuidades ao longo dos últimos 30, 40 anos. Neste momento, não há dúvida que hoje a grande descontinuidade, a grande disrupção, chamemos-lhe assim, tem a ver de facto com esta entrada na Cloud. Esta transformação que aqui há coisa de 2, 3 anos já se estava obviamente a iniciar e já se estava a antever como indo em crescendo, obviamente tem tido um acelerar particular pelo contexto que temos vivido a nível mundial. E portanto, a ideia de que esta entrada na Cloud não é uma ideia de quem trabalha na tecnologia que a criou, mas vem de facto responder a necessidades que estavam a aparecer de forma crescente e que, com o contexto que tem sido vivido a nível mundial nos últimos anos, tem tido, se alguma coisa, uma aceleração face àquilo que estava previsto. A Microsoft, neste tema da Cloud, não começou há 2 nem há 3 anos. A Microsoft, no tema da Cloud, está presente há mais de 10 anos, sobretudo pela área do consumo. Portanto, grandes data centers que permitiram, ao longo dos últimos 10, 15 anos, estabelecer serviços online, que todos conhecem, como é o caso do Messenger, como é o caso do Hotmail. Estamos a falar em muitos milhões e milhões e milhões de clientes que, ao longo da última década, de forma mais intensa, têm ajudado a Microsoft a apurar, de facto, a forma como trabalha estes Cloud Services. A grande transformação dos últimos 2, 3 anos tem exatamente a ver com criar uma disponibilização das ofertas empresariais, elas também num modelo de Cloud Services. Para o consumidor, de facto, isto é uma realidade há mais de 10 anos, uma experiência muito grande por parte da Microsoft. Nos últimos 2, 3 anos, tem sido, de facto, todo o foco colocado na criação das ofertas empresariais como forma de consumir tecnologia como um serviço, que, obviamente, tem um conjunto de enormes vantagens. Temos aqui alguns números que todos pensam que, neste momento, também estarão mais ou menos familiarizados. 50% dos dispositivos empresariais serão sardos de smartphones em 2014. Isto é importante porquê? Porque, obviamente, mostra a rapidez com que o mercado se está a transformar nas tecnologias de informação. Muito importante. Mais de 80% da força de trabalho vai estar deslocalizada. Isto é importante, obviamente, porque cria um determinado tipo de desafios nas organizações que até aqui não eram tão patentes. A questão da utilização de infraestruturas. 85% da capacidade dos data centers encontra-se em média inativa. Este é um tema que, obviamente, pode criar também uma oportunidade de olhar como otimizar estes recursos de uma forma diferente, sobretudo num momento em que, obviamente, o tema dos custos tem uma especial importância. E, também, em termos de complexidade da infraestrutura, 70% do orçamento TI é consumido ao nível da manutenção das operações de data center. Tudo isto são temas de base que permitem antever que há, de facto, algo que permite agarrar uma oportunidade para a frente de forma diferente. Benefícios da adoção. Eu falava-vos à pouco que esta ideia da cloud não é algo que foi criado para ser empurrado. De facto, foi algo que nasceu de um conjunto de necessidades. E que tipo de necessidades é que estamos a falar? Estamos a falar, obviamente, de redução de custos, realmente. Estamos a falar de flexibilidade. Este é um tema central. Às vezes pensamos que os custos são tudo. Os custos são uma parte importante. Mas há outros fatores que, de algum modo, às vezes, estão mais diretamente ou menos diretamente ligados aos custos e que têm a ver, por exemplo, com a flexibilidade, com a agilidade. O tema da mobilidade, como vimos. Obviamente, as organizações têm que ser mais móveis, porque as suas forças de vendas também estão cada vez mais dispersas. O tema da implementação simplificada e, sem dúvida, os temas da produtividade. A produtividade é cada vez mais central. Ao nível daquilo que foram os últimos 10 anos, do ponto de vista dos ganhos para a economia, através das empresas, foi, sobretudo, conseguido, à custa de trazer para o mercado de trabalho, mais pessoas. Nos próximos 10 anos, aquilo que vai estar centralmente e de forma dominante tem a ver com a produtividade. Portanto, os ganhos para a economia vão ser, sobretudo, obtidos em termos de maiores produtividades. E, dependendo das regiões, obviamente, mais e a mais estará assim. Para a Europa é estimado que cerca de 80% tem que vir de produtividade. Portanto, é um desafio crucial para as organizações, é um desafio crucial mesmo, eu diria, para os países. Microsoft liderança na cloud. O que é que é diferente para a Microsoft relativamente à cloud, uma vez que, como vimos, a cloud é uma dinâmica do setor das tecnologias de informação e que vai responder a um conjunto concreto de necessidades que os clientes hoje têm? O que é que é diferente na Microsoft? É diferente, de facto, à abrangência da oferta. A Microsoft tem uma oferta que cobre todas as necessidades do cliente na área dos cloud services. Nos últimos 2, 3 anos, a Microsoft conseguiu colocar no mercado um espelho, uma simetria daquilo que é a sua oferta on-premises na cloud. E, de facto, acabámos de lançar há pouco tempo o nosso CRM online, que foi o primeiro produto cujo lançamento foi feito, primeiro, inclusive, na versão online, na versão na cloud versus a versão on-premise. E isto mostra, de facto, uma mudança. Foi um esforço grande, obviamente, criar esta simetria de produtos face à abrangência do leque da oferta da Microsoft, obviamente, representou aqui um enorme esforço do ponto de vista de desenvolvimento, do ponto de vista de inovação, mas neste momento estamos numa altura em que podemos oferecer aos nossos clientes estas soluções extraordinariamente abrangentes. E não estamos a começar. Isso eu gostava também de marcar. Nesta altura, a Microsoft tem clientes em todo o mundo que já adotaram este tipo de soluções e tem, em Portugal, também já muitos clientes que estão a adotar estas soluções. Aquilo que é, mais uma vez, diferenciador na Microsoft é que o facto de permitir conviver aquilo que é o futuro com aquilo que também é o passado, a maior parte das organizações não está a começar hoje e logo precisa de fazer conviver aquilo que é, o que têm hoje com aquilo que é o futuro. O facto das ofertas estarem disponíveis on-premise e estarem disponíveis na cloud e poder haver uma convivência, permite uma enorme flexibilidade aos nossos clientes de poderem abraçar, chamemos-lhe assim, esta nova realidade, consoante aquilo que o querem fazer. Consoante o que fizer sentido para cada um deles e no sentido também de poderem otimizar os seus investimentos passados, que este é um tema muito importante. E este é um tema que falaremos hoje, porque obviamente que a maioria das empresas não está a começar a operação hoje, provavelmente para quem está a começar, a forma como vai estabelecer a sua tecnologia de informação será diferente àqueles que começaram atrás, mas hoje em dia a maioria será ainda dominada por aqueles que já têm uma herança. E é fundamental ajudar os clientes a otimizarem aquilo que hoje em dia têm. Eu não vou largar mais, penso que já fiz aqui um pequeno enquadramento do que é que é a cloud e a importância e a estratégia para a Microsoft. Passo aqui ao Carlos. Obrigado, Cláudia. Muito bom dia a todos. A nossa visão para o mundo cloud, como vocês poderão ver, é uma visão muito coincidente das duas empresas, do ponto de vista de visão estratégica. E por isso eu acho que este anúncio, de facto, é um anúncio muito importante aqui para o mercado nacional, porque duas empresas de peso, duas empresas líderes, cada uma no seu setor das TI's juntam-se para apresentar uma solução ao mercado, uma solução que vai permitir, efetivamente, aos clientes adotar um novo modelo de computação mais eficiente. E eu gostava também aqui de começar por aquilo que é a definição do cloud computing. Há várias definições, mas aquela que a mim me parece muito ajustada é a seguinte. A cloud computing é um modelo de computação em que os recursos da TI são escaláveis e elásticos. Portanto, aqui fala-se da escalabilidade e da elasticidade dos serviços que se vão disponibilizar. E são fornecidos, de facto, como um serviço, utilizando as tecnologias da internet. É uma definição muito simples da Gartner, na qual nós nos revemos completamente, onde existe, portanto, a questão do fornecimento como um serviço. De facto, os clientes que consomem a IT querem, de facto, um serviço. Cada vez mais está orientado ao serviço. Esse serviço tem que estar baseado em infraestruturas que sejam elásticas e flexíveis. Também há aqui o conceito da partilha, de alguma maneira, partilha de infraestruturas tecnológicas. Hoje o cliente não decide obrigatoriamente comprar um computador e ter aí as suas aplicações. Pode partilhar esse computador a alguns com outros clientes, porque o importante para ele é o serviço. Não ter um computador, nem uma aplicação. É o serviço que aquele conjunto dá. que é faturado por utilização e baseado na tecnologia internet, ou seja, acessível em qualquer sítio, em qualquer lugar do mundo, a qualquer hora e em qualquer formato. Portanto, esta universalidade também do acesso ao serviço é aqui muito importante. Tal como a Cláudia dizia, os serviços Cláudio e o modelo Cláudio estão aqui para dar uma resposta a uma necessidade. Os clientes necessitam, o mercado necessita de umas tecnologias de informação mais flexíveis, mais ágeis, mais baratas, que trazem maior produtividade, que dê maior segurança à informação dos seus clientes. E, portanto, o grande drive, e aquilo que é o nosso conceito da empresa instant-on, que é aqui o conceito de a empresa necessita de algo e não tem que estar seis meses à espera para que a aplicação esteja disponível, mas imediatamente, ou num curtíssimo espaço de tempo, consegue obter as respostas que necessita em função do seu negócio e da evolução do seu negócio. Porque, de facto, nós assistimos, digamos, a três grandes megatendências. Claramente, uma tendência é a evolução dos mercados. Os mercados são muito dinâmicos, os fornecedores dos clientes estão em qualquer sítio do mundo, o modelo de procurement é cada vez mais desmaterializado e, portanto, esta pressão do mercado para ter o produto certo, na altura certa, ao preço correto, faz com que haja esta necessidade de ver, para além das suas fronteiras, ver as coisas de uma forma mais global e um mundo mais globalizado, onde as coisas acontecem à velocidade da internet. Portanto, este conceito da empresa instant-on, o IT tem que dar essa resposta às necessidades do negócio e, portanto, tem que haver um alinhamento muito forte entre o IT e o negócio. Isto é uma grande megatendência também, portanto, pressão do mercado. Outra megatendência também que a Cláudia falou tem a ver com a tecnologia e a evolução da tecnologia. Vai haver cada vez mais dispositivos móveis, as pessoas são mobile por definição, vão ter cada vez mais acesso a tecnologias móveis e as pessoas vão querer ter acesso à sua informação contextualizada. Eu quero receber a minha informação em função do sítio onde estou, em função das minhas necessidades, em função do device que eu estou a utilizar, seja um telemóvel, seja um PC, seja um PDA, seja outra coisa qualquer. Essa também é a segunda megatendência, a evolução da tecnologia que vem revolucionar a forma como as pessoas interagem com as empresas. E a outra megatendência que nós vimos também é a evolução da própria força de trabalho das empresas. Os próprios colaboradores, aqueles que entram hoje e que vão ser e que vão tomar decisões amanhã, vêm hoje com uma educação, vêm hoje com uma forma de utilização das tecnologias de informação muito diferente daquela que existia há 5 ou 10 anos atrás. Todos eles já utilizam as redes sociais e muitos deles também utilizam estes conceitos para colaborar entre eles e para trocar ideias e informação entre eles e a empresa não pode estar alheia a este fenómeno social e, portanto, vai ter que disponibilizar ferramentas, métodos de trabalho, também em sintonia com aquilo que a geração que está a chegar ou que já está a entrar nas empresas utiliza no seu dia a dia. E, portanto, isto faz com que as empresas tenham que se adaptar a este novo contexto. Contexto de mercado, contexto tecnológico e contexto social também. Por isso é que quando nós falamos de cloud, temos aqui uma visão, no nosso entender, juntamente com a Microsoft, uma visão muito abrangente do cloud. O cloud não é simplesmente pegar nos equipamentos que estão em casa do cliente e pôr-los alguros num data center não, o cloud não é isso. O ambiente de cloud é mais complexo. E a nossa visão é, de facto, uma abordagem híbrida ao problema da cloud. Híbrida porquê? Porque, tal como a Cláudia também falou, existe o IT tradicional e há que rentabilizar o IT tradicional. Nem todas as aplicações hoje que o cliente tem o seu centro de dados pode passar para um modelo cloud. Portanto, há que utilizar, há que otimizar essa infraestrutura e há que a fazer evoluir de uma forma gradual para ambientes cloud. E aí falamos de modernização das aplicações, otimização da utilização e da virtualização dos recursos para tirar a melhor partido da infraestrutura tecnológica instalada, como também a Cláudia referiu. Basicamente é ajudar o cliente a fazer a transição do IT tradicional de uma forma gradual para ambientes cloud. E, por outro lado, há a noção da cloud privada. Ou seja, um cliente que hoje necessita de implementar uma solução para dar uma resposta concreta à necessidade da empresa, tem hoje total possibilidade, com a nossa abordagem, de montar uma cloud privada, que é aquela aplicação, aquela solução, vamos montá-la em formato cloud. Ou seja, o IT vai disponibilizar essa solução, esse ambiente, em formato de serviço ao seu cliente interno ou aos clientes da empresa. E, portanto, o IT hoje, com a nossa abordagem, uma forma de o fazer de maneira rápida, de maneira segura, utilizando as melhores práticas do mercado em termos de tecnologia cloud. E, por outro lado, há também a cloud pública, em que faz sentido para determinadas aplicações, por exemplo, Exchange ou, por exemplo, Office, em que o cliente são aplicações que são cada vez mais standardizadas e que são simples de passar para ambientes de clouds partilhados e de ambientes partilhados. Mas, obviamente, há que garantir total segurança, confidencialidade, acesso e disponibilidade da informação. E, portanto, nós, a nossa abordagem é uma abordagem nestas três vertentes, com foco, neste caso, em ser capaz de montar uma solução cloud privada muito rapidamente, com a solução Microsoft HP. E, depois, temos todo o sistema de orquestração. E, para finalizar a minha apresentação, a nossa abordagem, a abordagem da HP, do ponto de vista, agora, de conhecimento e de implementação concreta de soluções, tem esta abordagem. Portanto, entendemos que temos que ter capacidade de dar uma resposta aos clientes que querem consumir serviços de cloud. Ou seja, montar clouds públicos, ou clouds empresariais, com tecnologia muito definida para aquele tipo de ambiente, em que privilegiamos a flexibilidade, a elasticidade, a segurança da informação, e aquilo que nós chamamos de consumo, o cliente, o IT, vai consumir soluções de cloud. Por outro lado, a construção, quando o cliente quer montar uma solução muito específica para ambientes cloud, nós temos a solução hardware, software, mid-aware, gestão, com a nossa abordagem em conjunto, onde nós implementamos, desde a infraestrutura tecnológica até a automatização do serviço, que é aqui algo também muito importante para baixar os custos operacionais dos ambientes tecnológicos. A HP, portanto, disponibiliza também serviços de consultadoria para ajudar o cliente na sua transformação do IT tradicional e gradualmente para a infraestrutura cloud e, por outro lado, temos toda a capa de gestão e segurança de todos estes ambientes, seja um ambiente baseado na infraestrutura IT tradicional, ou cloud privada, ou cloud público. Porque os clientes podem, e o IT do cliente, pode efetivamente adquirir serviços, ou fornecer serviços, de uma forma totalmente transparente aos seus utilizadores, quer internos, quer externos, utilizando infraestrutura IT tradicional, utilizando infraestrutura cloud privada, ou utilizando infraestrutura de cloud pública. E, portanto, estas ferramentas permitem, de uma forma transparente e utilizando o mesmo padrão de utilização de segurança, flexibilidade, disponibilidade da informação, transparentemente oferecer esse serviço aos seus utilizadores e clientes. E, com isto, o objetivo era dar-vos esta visão e esta abordagem da HP e aqui em conjunto com a Microsoft, que é a questão da capa de privado, e eu passava a palavra ao Carlos Leite e ao Luís Azeredo para vos dar uma visão mais concreta da nossa abordagem. Ok? Nós vamos fazer aqui um do ETO, vamos atuar em do ETO, que é uma solução conjunto, e, portanto, vamos atuar em do ETO. Portanto, e como já perceberam aqui pelos nossos títulos, nós somos ambos diretores grandes clientes. O que isso quer dizer é que esta solução que vamos apresentar hoje aqui é para grandes clientes. E, portanto, é uma solução de cloud privada, private cloud. Trocando isto por miúdos, esta solução vai permitir aos nossos clientes, à informática interna dos nossos clientes, dar serviços aos seus clientes internos da mesma maneira que nós e outros dão serviços na cloud. Isto é um componente. O outro componente é permitir ou ajudar quem quer prestar serviços de cloud público a também, digamos, fazer isso para clientes que não são só os internos, mas os externos. Isto é ajudá-los a operacionalizar, a gerir, a tornar seguros, a tornar menos dispendiosos os seus investimentos na IT. E porquê é que nós nos decidimos juntar? Porque, primeiro, somos parceiros há muitos anos. Segundo, temos, a nível centralizado, digamos, a nível das corporations, decidimos um conjunto de coisas que foi, vamos desenvolver tecnologias, processos em conjunto, que nos permitam abordar esta temática nos nossos clientes. e houve um investimento muito grande a nível central para o fazer e esse é um dos motivos que nos levou a fazer, digamos, esta parceria. Este investimento central, obviamente, também é traduzido em ações locais e, portanto, há também já um esforço grande e um investimento que esperamos realmente e estamos seguros para nos ter o adequado retorno, mas já significativo. E, basicamente, o que nós achamos, do ponto de vista de cloud, é que temos que oferecer aos clientes a eficiência e a quick-queena, ou seja, ganhos em pouco espaço, em um período temporal relativamente aceitável, curto, hoje em dia, quer-se resultados imediatos. E, portanto, é importante termos este, por suposto, um roadmap integrado de uma, de centros e de recursos comuns de algumas organizações em estandarizar o mais possível, ou em definir processos, em definir metodologias, para depois sermos muito rápidos, ou mais rápidos possíveis, na implementação deste tipo de ofertas ao mercado. Mas nós não chegámos hoje ao mercado, como sabem. Estamos aqui já há alguns anos. A HP, até muito antes de nós, nos data centers dos clientes, com o seu histórico grande que têm aí nessa área, nós somos mais recentes desse ponto de vista, mas não somos assim tão recentes, como a Cláudia explicou. Nós estamos, há cerca de 15 anos, a trabalhar com quantidades massivas de dados e de utilizadores online na área de consumo, que nos criou uma experiência enorme, e que nos deu uma experiência enorme para podermos, em conjuntamento com a experiência que a HP tem, ter processos, ter tecnologias, ter melhores práticas, que podemos juntar como uma solução, para apresentar aos nossos clientes, para ajudar naquilo que nós já sabemos fazer. É um volume, digamos, e com um conjunto, é uma escala, que provavelmente só nós é que temos, ou poucos mais, terão a essa escala. Um dos aspectos não menos relevantes também, e que assenta, no fundo, na capacidade de obtermos as melhores eficiências, é toda a componente de automação. Na componente de gestão, na componente de autoconfiguração, do ecossistema, em função das necessidades que os utilizadores vão exigindo do sistema. O próprio sistema vai ter a capacidade, também, de, dinamicamente, poder alocar alguns recursos, em função de uma necessidade específica. O tema da automação é extremamente relevante, porque vai nos permitir reduzir, drasticamente, a disponibilização de um servidor, de um serviço, digamos assim, de um serviço, dias, num cenário, talvez, da IT tradicional, numa perspectiva de cloud, obviamente, o que se pretende é que sejam horas para podermos executar e disponibilizar esse serviço. Portanto, e vem um bocadinho, também, na sequência da flexibilidade, que a Cláudia e o Carlos Anícas também referiram, a rapidez de disponibilização de serviços. Ou é, hoje, um valor competitivo, digamos, das empresas nossas escolhas? A aproximação. Portanto, temos uma aproximação central e resolvemos olhar para o mercado português, em conjunto, olhar para as nossas valências no mercado português e, digamos, customizar essa aproximação que existe a nível central. Investimos localmente, as nossas equipas estiveram a trabalhar junto durante alguns meses, no sentido de criar este framework de apresentação dessa solução. Portanto, esse framework é, realmente, a nossa solução para Portugal, para as private clouds, que vamos ter muito gosto, e, aliás, já estamos a trabalhar com alguns clientes nessa área, para os ajudar a fazer essa transformação dentro das suas áreas internas ou para serviços externos que eles pretendam fazer. Por último, referirmos-vos que, de facto, estamos já hoje com ações concretas no terreno, como o Luís falou. Basicamente, o que nós preconizamos é que há um terminado grupo de clientes que têm uma base instalada que há que preservar e há que proteger e, portanto, serviços de transformação e uma avaliação do ponto de vista da transformação temos a capacidade, conjuntamente, de endereçar. Outras soluções de um greenfield, digamos assim, de uma determinada nova necessidade aplicacional que possa surgir, já é um conceito de cloud privado. Temos um ecossistema, um template, um blueprint, bem definido e rápido de implementar e que julgamos nós com muitas vantagens competitivas que oferecemos. E, por último, a integração desta possível cloud privada que vamos ajudar os nossos clientes a construírem com outras clouds. E, portanto, também com clouds públicas poderem pontualmente recorrer a serviços que são, de uma forma competitiva, oferecidos por alguém que esteja externamente a prestar os serviços externamente, portanto, off-premises, digamos assim, a prestar esses serviços com mais qualidade e com mais escala. Portanto, e todo este ecossistema é importante vê-lo de uma forma integrada, de uma forma em que não tenha que montar processos de order management, de provisionamento, de CRMs para estes diferentes estádios e tentar, sim, ter uma visão global e procurar oferecer também essa camada de orquestração desta combinação de clouds privadas e clouds públicas. Ok? Portanto, o que é que é essa solução? Como é um framework muito técnico, obviamente não vamos estar aqui a explicar. Portanto, vamos tentar dizer quais são os conceitos que estão por trás dessa solução. O objetivo é ajudar os clientes, como eu disse atrás, imaginem que têm de pôr uma nova aplicação ou precisam, num determinado período de tempo, de alguns recursos adicionais para uma campanha. O marketing precisa de qualquer coisa adicional para uma campanha ou há um conjunto de pessoas novas a entrar ou há uma aplicação nova interna de recursos humanos que é preciso pôr em pé rapidamente e, portanto, é preciso aprovisionar recursos, máquinas, a capacidade da aplicação funcionar, por aí fora, por aí fora. E o nosso objetivo, digamos, com esta solução, digamos, em tudo conseguimos fazer com esta solução, é ajudar os clientes a montar isso para que possam auto-previsionar esse tipo de soluções. Portanto, existem três áreas fundamentais onde nós, que são importantes nesta área, uma área de gestão do serviço, porque, obviamente, e da entrega do serviço, e, portanto, dotar as empresas de capacidade de o fazer melhor, com menos custos, e poderem ter níveis de serviços, inclusive internamente, para os vários players dentro das organizações. Eu ajudo que aqui, basicamente, tudo que é relevante também partilhar convosco, e já foi aqui referido, é que este é um blueprint testado, indicado, muitas horas investidas, de uma forma global, e, portanto, temos toda esta componente, todas estas peças que permitem tirar as eficiências máximas numa oferta deste tipo, estão perfeitamente cobertas, e esta é, talvez, a grande vantagem, digamos, desta nossa parceria, porque, de facto, as coisas estão muito bem estruturadas, ambos não, ambos estamos há muitos anos a trabalhar, e, particularmente, também neste tema de cláudio, e, portanto, é uma confiança acrescida que este blueprint conjunto podemos oferecer aos clientes, e numa rápida implementação, começarem a ter os retornos, os retornos. Eu, o Carlos já focou antes numa coisa que eu acho que é importante realçar, que é, a nossa aproximação não é chegar e dizer construir um data center novo, a nossa aproximação é chegar, olhar para o cliente, perceber o que é que o cliente tem, e ajudá-lo a evoluir na sua transformação, para aproveitar o que tem, e os investimentos que tem, e, no sentido de dar o melhor serviço internamente, ou, naqueles que têm já um data center também, para o externo, ajudá-los a dar um serviço interno. Obviamente, também o podemos fazer para um data center novo. Isso não é a questão, mas é, haverão poucas empresas que o vão fazer, porque têm um conjunto de investimentos já realizado, que é importante reaproveitar, e que é importante que essas empresas o maximizem, maximizem esse investimento feito. Obrigado. Obrigado. Obrigado.